Olá, amigos, sou o canal Encino Bancário, eu sou Israel, e essa é a segunda parte da resenha dos filmes sobre ditaduras. Agora eu vou explicar por que o título está a ditaduras entre aspas. Porque o filme que eu vou falar agora é sobre o regime militar brasileiro, que é chamado pelos esquerdistas de A Ditadura. O filme em questão se chama O Ano Que Meus Pais Saíram de Férias. Esse filme é de 2006, dirigido por Karl Hamburger. Sobre o Karl Hamburger, eu vou falar dele mais adiante. Bem, o filme conta a história de um garoto chamado Mauro, ele gosta muito de futebol, que está bem ansioso pela chegada da Copa do Mundial de 70, o ano que se passa o filme é 1970. Foi o ano do tricampeonato da seleção brasileira de futebol, tricampeonato mundial. E aí, de repente, os pais do Mauro, eles vão precisar, tem que sair de férias. Que aí eu já não sei se é pra fugir dos militares ou se eles foram presos pelos militares. Eu não sei dizer sobre isso, o filme não deixou muito claro. Mas, enfim, ele vai ter que ir pra São Paulo, ele morava em Belo Horizonte, vai ter que ir até São Paulo, na parte judia lá de São Paulo. Ele teria que estar lá com o avô dele, na casa do avô dele. E... Até que os pais voltassem. E o pai promete que ele voltaria durante a Copa do Mundo. E... E aí, é... E aí, conta, né? O filme fala sobre... Toda... Essa... Espera que o Mauro tem... Os pais, né? Esperando os pais. Aí, até chegar... A época da Copa do Mundo, né? Ele fica esperando que os pais voltassem. Muito bem. Esse filme, teoricamente, seria pra... Criticar o regime militar brasileiro. Dando a entender que o... Aquele período foi de ditadura. Mas bem. Eu vou dizer, mais ou menos, como era o ambiente do filme. O que é o filme? Bem, o Mauro, ele se alimentava bem, ele jogava bola na rua tranquilamente. Mas o povo lá, ali do filme, o povo só ficava falando da seleção brasileira, por exemplo. A maior preocupação ali do povo mesmo era se o Pelé iria jogar junto com o Tostão. Tinha essa discussão na época. Porque assim, os dois eram ali da mesma posição, aí... Sei lá, ia dar um problema ali no time, mas... Viu que não deu, o Brasil ganhou todos os jogos. Mas... Assim, você vê que era tudo normal. Como é hoje, como é... Esse ano é ano de Copa do Mundo, então... Vai ter muita discussão sobre Copa do Mundo até chegar, né? A época do Mundial. E... Vai ser inormal. E aquela época que vivia a ditadura, né? É só pra... É claro, fazer ali, chamar a atenção. Nas sinopses do filme, ele fala... Ah, do garoto que viveu durante a ditadura. Ponto, né? Ditadura, ponto. Enfim, se comparado com o filme anterior, né? O... First Take My Father. Poxa... Não tem absolutamente nada a ver. Porque no filme anterior, Aí sim, era uma ditadura terrível. Ali sim que havia opressão. Não durante o regime militar. O povo via normalmente. Só que era preso, era o pessoal que vivia nas guerrilhas. Mas os esquerdistas usam sempre aquele discurso de que... Ah, que militares, eles... Queriam arrumar desculpa pra tudo, só pra prender... É... É... Pessoas... Né... Honestas. Tipo, esses estudantes... Ah, tá achando os estudantes de comunistas? Poxa, mas... Tinha muitos estudantes na época lá que... Apoiavam as guerrilhas. Os militares iam atrás desse povo. Não porque... Ah, era comunista. Se fosse assim, a gente... Nem teria... FHC, Lula, Dilma e Temer. Como o presidente. A gente viveria bem melhor hoje em dia. Se os militares perseguissem comunistas mesmo. Mas enfim, falando alguns detalhes técnicos sobre o filme. Ao contrário do filme da Angelina Jolie. Esse filme, ele é bem... Assim, ele... Ele é um filme bem mais leve, né? Que... Muito mais leve que um filme infanto-juvenil. E questão de atuação, né? Eu elogiei bastante a menina que fez a Lung. Mas o garoto que fez o Mauro... É, deixa muito a desejar. Aliás, todo o elenco. É aquele... Aquelas atuações bem forçadas. Tipo, decoradas. E... Típica de produção brasileira mesmo. Tipo do filme brasileiro. Aquela coisa... É decorada sem emoção. Assim, os únicos filmes... Nacionais que tem algum tipo de espontaneidade. De alguma emoção. São justamente aqueles filmes que falam sobre... Favela, né? Porque... Acho que... Ah, o cara nem precisa atuar muito. Mas aí ficou uma coisa bem espontânea. Foi uma coisa bem legal, né? Ver... O caso aí do Cidade de Deus. Tropa de Elite. Que falam... Eu uso essa temática de favela, né? O Tropa de Elite... Uma parte, né? O Cidade de Deus. É todo ele situado em favela. Mas aí a gente vê... Tem essas criações de bordões. Aquela coisa mais espontânea. Agora, esse filme aqui. O ano que meus pais saíram de férias. As falas bem forçadas. Tudo aquela coisa bem decorada. Bem... Enfim. Não é... Isso nem te causa muita emoção, né? Por exemplo, no filme anterior. Do First Day Came My Father. Você sentia o drama ali dos personagens. Sentia o drama dos cambojanos. Aqui... Assim, drama... Assim, o drama seria do Mauro. Ele ter... Esperar os pais. Mas isso nem é passado. O Calvamburger, ele nem faz... Muito isso no filme. Ele não passa essa sensação de... De drama. E nem o ator que faz o Mauro lá, também... Faz esse tipo... De drama no personagem. Aliás, falando sobre o... Calvamburger... Muito bem. Então, quem é o Calvamburger? Ele foi diretor, se não me engano, do Castelo Rá-Tim-Bum. Que é uma série de... Fez muito sucesso aqui no Brasil. E... Atualmente, ele é o diretor de Malhação. Sabe o que está acontecendo com o Malhação agora? É o seguinte... É... Eu vi uma notícia... Que é assim... Que seria um... Beijaço... De Malhação. Tipo... Ia ter várias pessoas se beijando. Vários adolescentes se beijando. E é... É assim... Não é... Homem com mulher, não. É... Homem com homem, mulher com mulher. Todo mundo se beijando. E isso é uma notícia recente que... Vai ter a primeira cena... Lésbica de sexo... Na TV brasileira. Que vai ser em Malhação. É claro que vai ser menos explícita, faz o horário. E será dirigida por Cal Hambúrguer. Então... Esse cara, ele é bem... Lacrador, né? Bem lacrador. E... Enfim... Faz esse filme aí... Em 2006. Faz esse filme que... Até para aqueles que acreditam que... Foi ditadura... Ali em 1970... Nem convenceria. Exceto aquelas pessoas bem mitoladas. Bem assim... Que pensamento... É que pensamento... A ideia fixa de que o regime militar foi ditadura. Só aquele tipo de pessoa que... Vai convencer. Mas esse filme não convence de jeito nenhum. Bem... Muito obrigado por assistir. Espero que tenham gostado. E até a próxima.